A esfera venturosa da existência. Quando o antigo mito das figuras divinas narra algo que repugna a nossa sensibilidade e que já era estranho para Homero, cumpre-nos dizer que seu sentido originário é inacessível ao homem de hoje. Tal como para Homero já era. Está falando de um mito anterior a Homero, estranho já para ele, que dirá para nós. Por certo, não devemos tomar como parâmetro o módulo da decência e da honorabilidade burguesas. Os nossos parâmetros não devem funcionar com esses mitos. Para não mencionar mais que um exemplo, havemos de ver que em Hermes, a esfera venturosa da existência, com seus ganhos e perdas, sua picardia e sua rapinagem, também se move entre os deuses como figura divina. veremos que amplitude e profundeza se franqueiam em sua divindade. Hermes, que preciosos segredos e maravilhas guarda esta figura em seu interior. Hermes, Segundo o próprio Walter Otto, naquele outro livro, Os Deuses da Grécia, Hermes é o deus que preside o encontrar algo que se precisava e ficar muito feliz com aquilo e eu perder de repente essa coisa. Ele dá e ele toma. Ele tem uma profundidade. Goethe compreendeu bem o divino dessa figura. No mais belo trecho de sua Tragédia de Helena, na segunda parte do Fausto, ato 3, onde Forces fala do prodigioso menino recinascido, Euphorium, O coro que conhece a riqueza divina e heróica das prístinas legendas da Elad, ou põe-lhe outro prodígio maior. Então, no Fausto 2, do Goethe, Forces fala de Euphorium, um menino recinascido. Aí o coro fala, Olha, pra você esse menino é um prodígio? Eu vou te falar de um prodígio ainda maior. O coro que conhece as lendas da Elad, as palavras do coro, Tal como a borboleta que deixa o rígido casolo e ágil desliza, e abrindo suas asas, audaz pelo éter ensolarado, petulantes voaz. Também ele, também o Lépido, que de ladrões e de pícaros e de todos os que buscam vantagem, propício Deus, sempre há de ser. Lesto, entra logo em ação com artes hábeis de esperteza. Então, tal como a borboleta que sai de uma casca rígida e ela é Lépida, Lépido também é esse menino que ele está pelos ladrões, está pelos comerciantes. Lépido também Então, o coro está dizendo que o Hermes é leve. A ação dele é feita de forma repentina. aos deuses todos ele lhes furta suas insígnias prediletas. Chega a roubar da própria deusa do amor o cinto mágico. Ele já nasceu roubando, roubou os bois de Apolo. Goethe bem advertiu a profundeza divina deste espírito de astúcia que nos ajuda a descobrir os tesouros escondidos, inclusive os do saber. E o seu testemunho pesa mais que a caturrice enfesada dos antigos e modernos moralistas. O texto do Goethe faz mais juiz ao espírito desse deus Lépido astuto. O autor de época tardia diz que Pitágoras relatado que viu no Hades as almas de Homero e Exíldo aparecer suplícios por conta do que disseram a respeito dos deuses. E o poeta e filósofo Xenófines é louvado por ter dito que Homero e Exíldo atribuíam aos deuses tudo quanto entre os homens se considera vergonhoso e reprovável. Alguns séculos depois de Homero e de Exíldo passou-se a condenar as histórias em que os deuses faziam coisas que depois viriam a ser consideradas imorais. Na verdade, esses julgamentos não enaltecem a sabedoria e a inteligência nem dos que os emitiram nem de quem hoje os repete complacentemente. Pitágoras, Xenófines, homens inteligentes não fazem jus da própria inteligência ao julgarem dessa forma Homero e Exíldo. Homero estava certo contra todos os seus críticos. No que toca à Antiguidade, basta mencionar a estátua dos eus de Olímpia, criada por Fides em conformidade com as palavras de Homero. Uma imagem da qual, séculos depois, ainda se dizia que seu semblante podia iluminar e felicitar toda uma vida. Fides fez uma estátua dos eus de Olímpia, que ainda, séculos depois, iluminava. Quanto à crítica de Xenófines, conta-se que, certa vez, o rei Hierão deu-lhe a resposta adequada. Quando o filósofo se queixou de que, por sua pobreza, mal podia manter dois servos, o rei replicou-lhe. No entanto, Homero, que estou de famas, mesmo depois de morto, alimenta multidões. se o gosto pela fabulação característico de poetas tardios que se regozijavam com histórias de amor, apresenta o pai dos deuses como galã e não procede melhor com as outras divindades, o mito autêntico há de dar-nos melhor orientação. Os poetas tardios que reclamavam do Homero e do Exílto, que atribuía a Zeus as melhores qualidades que moralizavam os deuses. Eles não são bons orientadores a respeito dos deuses. Acerca da visita de Zeus a Alquimena, visita que gerou o Heraclis, que deu e até hoje dá assunto a tantas censuras, a tantas cenas escabrosas. Lemos na venerável narração de Exílto que Zeus cogitava engendrar um auxiliador dos homens e assim inflamou-se de amor por Alquimena. que deu à luz Heraclis. Zeus queria gerar um auxiliador dos homens e por isso ele se uniu ao Alquimena. Tampouco foi uma aventura amorosa só descida até Sêmelis, a filha de Cádimo. Dele, uma mulher mortal concebeu o Deus consolador e encantador, o Deus padecente e morituro e teve de consumir-se na tempestade de chamas de sua descoberta aparição. Zeus deitou-se com Alquimena e Sêmelis com um objetivo para cumprir uma parte dos desígnios dele. Em nossa época ninguém compreendeu o sentido infinito deste acontecimento tão bem quanto Ouderlin. Assim ela tombou, dizem os poetas, quando Deus manifesto quis fazer-se ver seu raio sobre a casa de Sêmelis e a mulher ferida de divino pariu o fruto da tempestade o santo Baco. Já vimos o que significa ter o Deus do céu escolhido Nemosine para engendrar as musas conforme o desejo dos deuses. Tampouco as famílias nobres pensavam em erótica leviandade quando se gabavam com orgulho piedoso de que o próprio Zeus teria amado sua primeira ancestral fundando-lhes assim a linhagem. Algumas famílias se gabavam de ter Zeus na sua linhagem porque gerou teria gerado o primeiro daquela linhagem. já é tempo de aprendermos a ver de novo o pai dos deuses e os demais divinos com os olhos do maior de seus adoradores. Já na antiguidade se assinalou o caráter sublime da cena olímpica no primeiro canto da Ilíada em que Zeus atende ao pedido de Tétis e inclinando a cabeça rapidamente para a Hera não perceber faz estremecerem as montanhas ingentes e no relato da morte de Heitor a que excelsa altura se eleva o Deus tão acima da humana moralidade. O entendimento moralizante dos deuses é uma nivelação por baixo dos deuses e uma nivelação por baixo dos próprios homens porque os deuses homéricos esiódicos e anteriores a eles elevavam o homem divinizavam o homem. Logo após a queda de Pátruplo Heitor acredita poder vencer também Aquiles conquanto ele mesmo já se ache próximo da morte como lhe anuncia o moribundo. Embriagado por sua vitória porém Heitor não dá crédito às suas palavras mas ainda ensoberbece-se a ponto de cingir as armas de Aquiles de que despojaram a Pátruplo e assim lançar-se na batalha. Pátruplo foi à luta com a autorização da Aquiles levando as armas armadoras dele matou muitos troianos mas se cedeu chegando até aos muros da cidade. Ali Dalí ele não poderia passar não estava no destino dele conquistar Troé Heitor com a ajuda de um deus com a ajuda de Apolo o matou mas antes de morrer Pátruplo já sem as armaduras de Aquiles que faziam os outros pensarem que ele era o Aquiles Pátruplo disse para o Heitor que o fim de Heitor estaria próximo Heitor não deu ouvidos e pegou aza matou o Pátruplo e tomou as armaduras do Aquiles para ele Na perspectiva do Homem impregnado de sua própria retidão um deus só teria a censurar neste caso a autoconfiança e a presunção dos rebentos da raça humana contudo o pensamento de Zeus é mais grandioso o destino é inescapável Heitor não voltará da batalha ao encontro de seus entes queridos mas em compensação viverá então o seu mais sublime momento nossa visão moralizante gostaria da punição do Heitor mas esse personagem ficaria sem a sua glória seu mais sublime momento que é justamente quando ele está usando as armas de Aquiles está muito confiante transmitindo confiança para o seu exército e matando muitos Aquiles é importante isso para que a gente sinta que a gente se empolgue quando Aquiles o próprio Aquiles se levanta e vai contra ele das noblosas alturas Zeus ouviu cingir-se das armas do pele da Aquiles e meneou a cabeça e para si mesmo disse ó pobre coitado não pensas na morte que te ameaça tão de perto vestes a armadura divina do herói ante quem todos estremecem olha a estultícia isso é importante para quando a gente lê sentir é como se o Zeus estivesse falando o que nós estamos falando quando lemos como é que esse cara está botando as armaduras do Aquiles ele não tem noção do que vai acontecer com ele não mataste seu amigo o querido o forte e injustamente o despojaste tirando-lhe da cabeça e dos ombros a armadura o Heitor passou dos limites quando tirou as armas que o Pátrocos estava usando e colocou ele passou dos limites porque ele sabia que eram as armas do maior dos heróis que fazia todos ali tremerem inclusive os que lutavam ao lado dele ao lado do Aquiles olha então a soberba do do Heitor mais do que soberba não é bem soberba é a ação desmedida hoje porém eu te considerei o esplendor da grandeza porque o retorno ao lar te é interdito você não vai voltar para casa o seu destino é não voltar mais para casa tem o seu momento glorioso hoje e Andromaca não te despirar das armas magníficas do Pébida a gente tem também uma noção de tempo aqui aqui porque os homens eles têm o tempo contado o destino está determinado para os homens os homens não sabem quando é mas enquanto não vem o momento do cumprimento do destino os homens podem achar que aquele os homens podem viver um dia glorioso o maior dos dias e por esse dia glorioso eles adquirem uma glória e morredou uma glória que vai além do destino deles então é só vivendo como sabendo que são mortais mas não quando vão morrer e por um momento se esquecerem que vão morrer é que se vive é que se tem o seu dia glorioso é bem isso que Esquilo faz o primeiro coro do Agameno cantar no final da grande prece a Zeus mas ainda existe uma mercê dos deuses que potentes se assentam em excelsa bancada algo que os deuses concedem aos homens esse dia de desmedida porém é um dia glorioso o homero não seria não despertaria essa não faria nós sentirmos as emoções do herói se ele fosse moralizante as 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 Obrigado.